A saída de pista ocorreu na PRC 280, próximo ao município de Vitorino. O veículo Voyage saiu da pista e acabou capotando. A chamada que entrou para a gente foi uma saída de pista, próximo ao trevo de Vitorino. A gente se deslocou até o local e chegamos aqui, tinha um caminhão parado que estava prestando auxílio ao pessoal, a vítima do acidente. E a vítima encontrava-se no interior do veículo caminhão, porque chovia forte no momento e como ela conseguia, tinha mobilidade, ela se abrigou na cabine do caminhão. Ela confirmou para a gente que eles estão a serviço aqui na região, são de Cascavel, saindo de Pato Branco para retornar à sua cidade de origem, Cascavel. Nessa curva aqui, que é a primeira curva após o trevo de Vitorino, destino Cascavel, Cascavel, eles saíram da pista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o que acarretou a saída de pista foi o fato de, no momento do acidente, estar chovendo muito. Isso fez com que o condutor perdesse totalmente o controle do veículo. O condutor do veículo não sofreu ferimentos. A passageira sofria dores e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA do município de Pato Branco.